Familiares convocaram o Blog da Barra para fazer um apelo às autoridades policiais de Barra do Choça por empenho na tentativa de localizar Alex Ribeiro dos Santos, de 35 anos, morador do assentamento Bátria Livre, zona rural de Barra do Choça, que está desaparecido desde o último dia 22 de março de 2024. Eu sou moradora de Vitória da Conquista, me chamo Fernanda, sou prima de Alex, e a gente ficou sabendo através dos vizinhos que ligaram, perguntando se ele não tinha chegado lá. E aí sabendo que ele não tinha chegado lá e não tinha aparecido aqui, a gente se deslocou de Vitória da Conquista até aqui para ver o que realmente teria acontecido com ele. E desde sexta-feira à noite que estou aqui no povoado, a gente já andou aqui nas redondezas todas, já foi na delegacia de Barra do Choça, mandaram a gente para Vitória da Conquista, foi para o Dizep de lá, mandaram a gente voltando com a gente para cá de novo, está igual ping-pong, joga para a gente para um lado e para o outro. Já foram registrados os boletins, até agora a polícia não compareceu, não mandou um bombeiro sabendo que aqui tem área de risco, pelo menos para o lado onde viu ele descendo, é uma área de risco, tem água, é uma água barrenta. Eles não mandaram um bombeiro, eles não mandaram um drone para fazer busca aqui na área, a gente pediu para que eles mandassem pelo menos uns cachorros aqui para soltar aqui para ver se achavam e até agora nada. A justiça da Barra de Conquista com nós está fazendo descaso, um descaso. Desde quando ele desapareceu, a gente num domingo já procurou a justiça para ver o que podia fazer com a gente. Meu tio aqui de idade, tem problema de saúde, está aqui preocupado, não só ele, como a família toda preocupada com o Alex e até agora nada. Eles não dão a notícia, eles não tomam providência, não faz nada. Então, quem está ajudando a gente é a população aqui do povoado que está fazendo busca na mata. Nós estamos apelando, tem cinco dias que o rapaz sumiu, um carro da polícia veio, não veio mais ninguém, nós já rodou aí os matos tudo, ainda não achamos ele, vê se vocês tinham compaixão de aparecer, para procurar essa pessoa, porque ele é um ser humano, porque a autoridade, a justiça tem que ser feita, porque ele está aí sumido, ninguém sabe mais onde procura. Aqui tem a guarda, não tem pessoas especiais para nadar. Não tem, então vocês veem o que é que faz. Patrulhista é esquecida em tudo, por quê? Todo mundo é ser humano, todo mundo mora aqui, todo mundo exige o mesmo direito da cidade, os da roça também têm direito. Então, vocês veem se vir, mandar a polícia, delegado, corpo de bombeiro para entrar nas aguardas, para ver se ele está jogado aí, porque nós não temos condições. Não aqui, no assentamento, não tem pessoas que sabem nadar, para entrar. Os matos fechados. Então, veem se vocês terem compaixão das pessoas. O pai dele está sofrendo, a família está sofrendo e não tem resposta de nada.